Bem-vindo ao canal Escatológico! Neste vídeo eu quero falar a respeito de Carl Gustav Jung. Se você nunca ouviu falar nele, vale a pena você entender alguma coisa a respeito dessa figura histórica. Portanto, vou fazer uma breve introdução a respeito dele para depois desenvolver outro assunto que acho bem interessante e que diz respeito a um insight que eu tive a respeito do tema. Então, é algo que eu quero introduzir aqui, relacionar isto à verdade que temos estudado aí, a respeito da terra bíblica. Bom, Jung, ele foi psicanalista e psiquiatra. Ele era suíço e ele fundou aquilo que é chamado de psicologia analítica. Ele, por algum tempo, teve relação com Sigmund Freud e depois, por causa de visões diferenciadas, eles se separaram. Cada um seguiu o seu caminho dentro do mundo da psicologia. Entre os conceitos centrais da psicologia analítica de Jung, há alguns elementos bem interessantes. E ele desenvolveu esses conceitos sempre interligados com elementos conscientes e inconscientes de cada indivíduo. E os conceitos mais conhecidos criados por Jung, por exemplo, temos aí a sincronicidade. E sincronicidade foi justamente o conceito introduzido por ele com a finalidade de descrever circunstâncias que parecem significativamente relacionadas, mas carecem de uma conexão causal. Tem a ver com aquilo que nós comumente chamamos de coincidência. Ele desenvolveu, então, esse conceito relacionado às coincidências e disse que elas são, em resumo, diz respeito a eventos que acontecem no mundo exterior e são interpretados pela mente do indivíduo como algo que teria relação causal, mas, na verdade, tem alguma outra conexão desconhecida. Isso é a sincronicidade. Mas, para ingressar no nosso estudo, mais especificamente a respeito do tema que quero abordar, devemos, primeiramente, compreender um pouco do que são fenômenos arquétipos. Os arquétipos de Jungiano são definidos como símbolos e imagens universais e primordiais que derivam do inconsciente coletivo. Como proposto por Carl Jung Os arquétipos são a parte psíquica dos instintos Ele descreve então os arquétipos como sendo uma espécie de conhecimento inespecífico e inato Que seria derivado da soma total da história humana Que prefigura e condiciona o comportamento consciente Existe dentro de cada indivíduo um gatilho para o reconhecimento desses arquétipos E eles ocorrem na natureza Então quando olhamos para determinado símbolo Determinadas coisas que ocorrem no nosso cotidiano E nós buscamos compreender aquilo de modo racional Então dentro desse contexto, isso está vinculado Tem um vínculo, como poderíamos dizer, um vínculo genético Que provém da nossa história primeva Então isto nos faz evocar, na verdade, tudo aquilo que pretende dar sentido à nossa existência Não sei se vocês compreenderam, tá? Mas eu estou também aqui raciocinando o sentido de interligarmos conceitos A partir do conceito de arquétipo criado por Jung Quero evocar aqui então um arquétipo bem conhecido Que é o arquétipo da mandala Este aqui é um dos principais livros de Carl Jung E se chama O Homem e Seus Símbolos Quero, portanto, falar a respeito do tema Principal desse vídeo que é O arquétipo da terra plana Então Jung registra aqui nesse capítulo O símbolo do círculo O seguinte A doutora M.L. von Franz Explicou o círculo ou esfera como o símbolo do self Ele expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos Incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza Não importa se o símbolo do círculo está presente na adoração primitiva do sol Ou na religião moderna Em mitos ou em sonhos Nas mandalas desenhadas pelos monges do Tibet Nos planejamentos das cidades Ou nos conceitos de esfera dos primeiros astrônomos Ele indica sempre o mais importante aspecto da vida Sua extrema e integral totalização Mas dentro deste conceito eu discordo justamente A respeito da esfera Pois a esfera não é um círculo A esfera é uma corruptela do círculo A esfera só tem sentido, no meu entendimento Naquilo que diz respeito ao útero Ou quer dizer Quando estamos dentro da esfera Ela para nós se torna na verdade uma cúpula Ou uma proteção Nesse sentido A esfera só faz sentido No nosso raciocínio No nosso raciocínio como cúpula Como a metade de uma esfera Que nós podemos Porque nós podemos entender Que o dom, essa proteção Que nós temos aí em nosso mundo Ela pode ser compreendida como metade De uma esfera Interessante é que na arquitetura A mandala também ocupa um lugar relevante Embora às vezes passe despercebida Constitui o plano básico das construções seculares e sagradas De quase todas as civilizações Aqui vocês podem ver Aqui vocês podem ver Paris Correto As avenidas que se juntam na Etoile em Paris E formam uma mandala Então vejam aqui o arco do triunfo Essas avenidas E vocês podem observar aqui Vejam o horizonte Reto Então é uma coisa impressionante Isso aqui É justamente É algo que remonta Algo que nos remete A essa mandala A esse A esse símbolo A esse círculo Abstrato Que é como se fosse O fundamento do próprio mundo Aí vocês podem ver Paris novamente Então uma imagem captada aí A partir Do alto do arco do triunfo Que mostra A expansão desse círculo A expansão dessa mandala Então por sua planta em forma de mandala Diz Jung A cidade com seus habitantes É exaltada acima do domínio puramente temporal Isto é ainda acentuado pelo fato de a cidade ter um centro Ou mundos Que estabelece a sua relação com outro reino A morada dos espíritos ancestrais Essa estética portanto Significa a transformação da cidade Em uma imagem ordenada do cosmos Um lugar sagrado ligado pelo seu centro ao outro mundo E essa transformação estava conforme os sentimentos E necessidades vitais do homem religioso Nessa outra imagem vocês podem ver A cidade fortificada de Palma Nova na Itália Construída em 1593 Com suas fortificações em forma de estrela Vocês podem ver aqui as muralhas As fortificações em forma de estrela E ela como um círculo Uma verdadeira mandala Que se expande Aqui temos uma fotografia Bem mais interessante Dessa cidade Muito sugestiva Sugestiva Então para Jung Toda construção religiosa ou secular Baseada no plano de uma mandala É uma projeção da imagem arquetípica Do interior do inconsciente humano Sobre o mundo exterior Então ele diz que a cidade A fortaleza e o templo Tornam-se símbolos da unidade psíquica E assim exerce influência específica Sobre o ser humano que entra Ou que vive naquele lugar Algo interessante que Jung Nos ensina É que o símbolo do círculo Tem representado E eventualmente ainda representa Uma parte curiosa De um fenômeno invulgar Da nossa vida de hoje E ele diz Nos últimos anos Da segunda grande guerra Houve rumores A respeito de visões De corpos voadores redondos Que se tornaram conhecidos Como discos voadores Ou objetos voadores Não identificados Jung explicou estes objetos Como a projeção De um conteúdo psíquico De totalidade Que em todas as épocas Sempre foi simbolizado Pelo círculo Estas visões Em outras palavras Como também se pode verificar Em muitos sonhos de agora São uma tentativa Da psique inconsciente coletiva Para curar a dissociação De nossa época apocalíptica Através do símbolo do círculo Podemos ver que um homem Que não se dizia cristão Pôde ter essa cosmovisão Do arquétipo do círculo Que para mim Na época de hoje Com o ressurgimento Da busca do conhecimento Da nossa verdadeira realidade Se coaduna com o propósito de Deus Em nos revelar A nossa verdadeira morada Nesses tempos dissociativos Que precedem O segundo advento De Jesus Cristo Portanto O arquétipo da terra plana É um claro exemplo disso Para não nos estendermos muito Neste vídeo Tenho a concluir o seguinte Que atualmente O que ocorre É que a NASA E as agências espaciais E também os conceitos Oriundos Da falsa ciência E da falsa astronomia Estão violando Os conceitos Mais introjetados E mais primitivos Existentes na mente humana E o termo primitivo Aqui não é utilizado Como sinônimo De ultrapassado Mas das representações Mais primevas Existentes no espírito E na alma humana Aquilo que Wolfgang Smith Denomina de intimidade da alma De intimidade da alma Essa revolução científica Perpetrada por Copérnico Galileu E disseminada como verdade Tem-se imposto Sobre a inteligência humana Dissociando-a Do que mais precioso Ela possui As representações Da realidade Que não apenas É a verdade da existência Mas essa verdade Que ecoa no espírito De cada indivíduo E se encontra mesmo Em plena ligação Com a sua origem E a origem De toda a humanidade A Bíblia relata Que Deus fez o homem Do pó da terra Essa mesma terra Que é descrita na Bíblia Como sendo circular Discoide E protegida Por um domo Como estamos protegidos Pelo útero Antes de nascermos Essa lembrança Essa lembrança se encontra Em todo ser humano Como uma intuição presente Um conhecimento natural E premente Não nos sentimos seguros Com a concepção heliocêntrica Mas é para isso Que ela foi criada Para nos sentirmos perdidos E desamparados Pois este sempre foi O objetivo do demônio Insistir em uma concepção Que faz com que nos sintamos Estranhos a este mundo Enquanto na verdade Viemos dele Fomos formados da terra E não nela semeados Carregamos em nosso espírito Em nosso ser interior A marca dessa verdade Estamos envolvidos Em um círculo Que representa o amor de Deus Pela criação Vivemos em um mundo Que não se abala Em primeira crônica De 16.30 Podemos ler Trema diante dele De Deus Toda a terra O mundo se acha firmado De modo Que se não pode Abalar A que preço Que preço Estão os cristãos De hoje Pagando Por causa Dessas concepções Que rejeitam Arquétipo Da terra plana Da terra imóvel Da terra circular Wolfgang Smith Em seu livro A sabedoria Da antiga cosmologia Diz A transposição Do mitológico Para o simbólico É a essência Dessa hermenêutica Que permite Que um crente moderno Que vive simultaneamente Em dois universos Incompatíveis O da Bíblia E o da ciência Galileana Evite uma esquizofrenia Cultural Mas a que preço Ele diz Ele pergunta Ora O de tornar irreais Os ensinamentos bíblicos Nos quais se alicerça a fé E com os quais Ela se associa Intimamente Rejeitar aquela Presentação cosmológica Da qual não testemunham Os apóstolos Não seria igualmente Rejeitar a fé Por ela Ilustrada? A resposta Está com você Fica a dica Quero deixar aqui O meu grande abraço Para o Gabriel Lopes Lá do Tororó Aqui em uma região Perto de nós Então Gabriel Lopes Um grande abraço Para você Para o Raí Seu pai E toda a sua família Deus abençoe E continue assistindo E prestigiando O canal Escatológico E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.